Mas quem quiser a situação Por ela ter roubado o castigo Trazeria a situação Mas por isso que o castigo Vai ter que viver comigo Por roubar meu coração Se eu falar um negócio Pensando por ela que é meu primo Chegou do Mato Grosso Vai fazer um beijo Vai no Mato Grosso do Sul A gente tá tímido Dá um sorriso Dá um sorriso Ele é bem tímido E Mostra pra galera Como é que é o mundo do clima Eu não sei quem é que você fala Mostra o clima A área quinta Mas segura aí Como é que é o clima que nós vamos fazer Sim, ó Não, não Não, não Não, não 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 Não, não Não, não 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 É Obrigado. Amém. 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 Amém.